Lua 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 Impressão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Leite 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 Profundo 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 Pão 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 Livre 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 Seguro 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 Borda 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 Era 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 Lua 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 Impressão Impressão Arte Jardins Lógico Jardins Lógico Leite Leite Profundo Profundo Pão Pão Livre Seguro Seguro Borda Borda Era Era Sonho 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 Estação 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 Bandeira 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 Loja 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 Queimar 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 Escrever 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 Violão I I I I Tchau 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 Fruta 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 Sonho Estação Estação Bandeira Bandeira Loja Loja Queimar Queimar Escrever Escrever Violão Violão I I I Tchau Tchau Fruta 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 Refeição 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 Cuidado 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 Forma 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 Lindo 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 Melão 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 Abaixo 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 Vaca 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 Famoso 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 Comer 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 Cuidado Cuidado Forma Forma Lindo Lindo Melão Abaixo Abaixo Vaca Vaca Famoso Famoso Comer Ganhar 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 Ela 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 Mesh 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 Grosso 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 Mesh 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 Bat 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 Curso 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 Por aí. Cava. 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 Apreciar. 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 Ela. Ela. Mas. Mas. Grosso. Grosso. Ponto. Ponto. Camisa. Camisa. Pad. Pad. Par. Curso. 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 Por aí. Por aí. Cava. 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 Apreciar. Apreciar. Também. 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 Ceia. 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 Aprender. 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 Perna. 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 Cartar. Cota. Cota. Tiã. Cota. Cota. Negrau Export 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 Passar 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 Tipo 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 Também Também Ceia Ceia Aprender Aprender Perna Cortar 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 Festa Festa Negrau Negrau Export 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 Passar 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 Tipo Tipo Lábio 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 Lugal 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 Joelho Housing Jouelho das Joualho Jouelho 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 Sobre 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 Vermelho 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 Aqui 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 Mulher 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 Mentira 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 Tornar-se 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 Nariz 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 Lábio Lábio Legal Legal Joelho Joelho Sobre 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 Vermelho Vermelho Aqui 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 Mulher 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 Mentira 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 Tornar-se 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 Nariz 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 Cortina 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 Café 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Atim Ainda 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 Canto 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 Erros 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 Tias 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 Maio 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 Deve 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 Cortina Cortina Café 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 Lidar com Lidar com Ótimo 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 Ainda 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 Deve Deve De De Praia De Praia De Praia De Praia Açúcar 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 Jovem 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 Uvã 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 Greve 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 Eu 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 Greve 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 loj 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 Boca 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 Fique 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 De praia De praia Açúcar Açúcar Jovem Jovem Uva Uva Greve Greve Eu Eu Caminho 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 Longe 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 Boca Boca Fique 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 Rosa 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 Ponte 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 Ler 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 DEPOIS 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 DEPO Mesmo Mesmo Metabol 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 Perdão 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 Corredor 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 Descansar 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 Cavalo 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 Rosa Rosa Ponto Ponto Ler Ler Depois D Depois D Mesmo Mesmo Metabol Metabol Perdão 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 Corredor 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 Descansar 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 Cavalo 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 Bola 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 Galinha 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 Tio Esqueço 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 Com 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 Ele 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 Feliz 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 Rio Esvaziar 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 Exemplo 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 Bola Bola Galinha Galinha Tio 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 Esqueço 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 Com 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 Ele 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 Feliz 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 Exemplo 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 Tigela 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 Virar 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 Morrer 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 Pausa 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 CULHER BRINQUESO 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 CIRCULUM 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 ENTÃO 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 VELHO 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 VENTO 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 TIGELA TIGELA VIRAR VIRAR MORRER 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 PAUSA PAUSA CULHER 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 BRINQUESO 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 CIRCULUM 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 ENTÃO 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 VELHO VELHO VENTO VENTO DIA 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 COMIDA 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 Novo 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 Não 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 A régua A régua A régua A régua A régua Exercício 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 Árvora 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 Fora 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 Lavo 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 Teão 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 Dia Dia Comida Comida Novo Novo Não Não Régua Régua Exercício Exercício Árvora Árvora Fora Fora Lavo Lavo Leão Leão Questão 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 Batida 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 Laranja 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 Botão 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 Através 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 Entre 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 Mosca 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 Aeroporto 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 Ladiás 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 Uma vez Suco 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 Questão Questão Batida Batida Laranja Laranja Botão Botão Através Através Entre Entre Mosca Mosca Aeroporto Aeroporto Uma vez Uma vez Suco Suco Afroguete 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 Contar Quieto 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 Desenhar 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 Arquiriche 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 Tubo 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 Dicionário 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 Album иться Álbum 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 Boa 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 Excitar 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 Freguete 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 Contar Contar Quieto Quieto Desenhar Desenhar Arquiris Arquiris Tubo Tubo Dicionário Dicionário Álbum Álbum Boa Boa Excitar 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 Supermercado 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 lançar 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 fino 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 estranho 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 difícil 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 aluna 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 cor música 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 gato 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 cobertura supermercado 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 lançar lançar fino 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 estranho 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 difícil 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 aluna ambulant aluna 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 Cobertura Deslizar Asa Asa Deixei 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 Placa 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 Caminhar 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 Lávar 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 Caneta 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Cópia Cópia de Cópia de Cópia Cópia de Igreja 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 Deslizar Deslizar Asa Asa Deixei Deixei Placa Placa Caminhar Caminhar Lavar Lavar Caneta Caneta Fazer compras Fazer compras Cópia de Cópia de Igreja Igreja Serviço 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 Cidade 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 Dente 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 Terminar 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 Quando 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 Escritório 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 Polícia 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 Bem-vinda 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 Olho 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 Endereço 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 Serviço Serviço Cidade Cidade Dente Dente Terminar Terminar Quando Quando Escritório Escritório Polícia Polícia Bem-vinda Bem-vinda Olho Olho Endereço 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 Quiloroso 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 Tambor Amiga 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 Blitz 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 Taxi 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 Ovelha 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 Conversa Conversa Pega 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 Começar 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 Inverno 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 Queeloroso 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 Tambor Tambor Amiga Amiga Blitz 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 Taxi 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 Ovelha Ovelha Conversa 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 Pega 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 Começar Começar Inverno 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 Nadar 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 Noite 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 Experimentar 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 Muitos Muitos. 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 Navio. 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 Obrigado. 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 Muitos. 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 Metro. PIN. 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 FAZENDA. 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 Banco 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 Nadar Nadar Noite Noite Experimentar Experimentar Muitos Muitos Navio Navio Obrigado 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 Metro Metro PIN PIN Fazenda Fazenda Banco Banco Falar 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 Doces 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 Neve 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 Leva Leve 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 Acontecer 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 e se e se e se e se viver 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 ouro 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 nunca 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 do que do que do que do que do que falar 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 doces doces neve 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 leva leva acontecer acontecer e se e se e se e se e se viver 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 ouro 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 Nunca Nunca Do que Do que Mundo 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 Batata 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 Minuto 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 Polvisão 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 Gostar 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 Boneca 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 Brinc dungeon Veja Família Familia Família From places Whom Família Frequentemente 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 Aldeia 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 Madeira 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 Mundo Mundo Batata Batata Minuto Minuto Televisão Televisão Gostar Gostar Boneca Boneca Família Família Frequentemente Frequentemente Aldeia 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 Madeira 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 Coração 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 Oeste 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 Nuvem 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 Saia 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 Transportar 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 Gosto 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 Mãe 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 Viado 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 Filho 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 Piquenique 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 Coração Coração Oeste Oeste Nuvem Nuvem Saia Saia Transportar Transportar Gosto Gosto Mãe Mãe Veado Veado Filho Filho Piquenique Piquenique Friado 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 Tozinho 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 Errado Echado 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 Menina 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 Cedo 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 Milhão 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 Sultrar 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 Balanço 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 Cheiro 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 Casa 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 Friado Friado Tozinho Tozinho Errado Errado Menina Menina Cedo 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 Milhão Milhão Sultrar Sultrar Balanço 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 Nós, 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 sombrio, 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 sombrio. Maravilha, 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 justo, justo, justo. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Trote. Eles. 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 Eles Tocar 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 Rapidez 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 Nós Nós Sombrio Sombrio Maravilha Maravilha Justo Justo O suficiente O suficiente Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Teroto 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 Eles Eles Tocar 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 Rapidez 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 Selva 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 De outros De outros De outros De outros De outros Vries 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 Nômer 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 Guarda-chuva 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 Mar 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 Carne 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 Longo 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Água 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 Selva Selva De outros De outros Rir Rir Número Número Guarda-chuva 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 Mar 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 Carne 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 Longo Longo Café Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Agua 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 Do 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 Porco 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 Enel 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 Cuomo 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 Vanda 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar 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 Colina 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 Clube 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 Maia 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 Encontrar 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 Don Don Porco Porco Enel Enel Cuomo Cuomo Banda Banda Lugar Colocar 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 Colina Colina Clube Meia Meia Encontrar Encontrar Segue 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 Dedo 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 Piloto 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 Vender 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 Par 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 Juntos 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 Brato 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 Outono 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 Mesa 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 Irmã 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 Segue 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 Dedo Dedo Piloto Piloto Vender 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 Par 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 Juntos 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 Brato 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 Outono 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 Meçã Meçã Irmã Irmã Manteiga 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 Vestido Vestido Vestir Vestir Banho 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 Mate 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 Olá 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 Cão 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 Médico 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 Homem 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 Manteiga 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 Vestir 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 Banho Banho Mate Mate Mat 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 MÉDICO BASTÃO BASTÃO HOMEM HOMEM PUGÁÇO PUGÁÇO ESPAÇO 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 SENHOR 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 MANDAR 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 DESPERDICIO 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 CRIANÇA 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 PEQUENO 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 VAI 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 DIÁRIO 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 TELE Oxford Á The Librx Kne LIEF LIEF Almít Leve. Espaço. Espaço. Senhor. Senhor. Mandar. Mandar. Desperdício. Desperdício. Criança. Criança. Pequeno. Pequeno. Vai. Vai. Diário. Diário. Robô. Robô. Leve. Leve. Excelente. 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 Conduzir. 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 Sorriso. 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 Atrás. 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 Só. 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 Problema. 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 Seu 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 Vídeo 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 Escolher 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 Excelente Excelente Conduzir Conduzir Sorriso 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 Atrás Atrás Só Só Problema 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 Cruz Cruz Seu Seu Vídeo Vídeo Escolher 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 Mil 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 Centro 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 Escolher 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 Boné Boné Molhado 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 Sapato 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 Quente 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 Gastar 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 Pista Vista 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 Lugas 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 Mil Mil Centro Centro Avô Avô Boné Boné Molhado Molhado Sapato 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 Quente 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 Gastar 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 Vista Vista Liga Lugas 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 Metade 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 Teto 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 Olavo 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 Pergunte 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 A A A A A Cidade 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 Prato 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 Pustar 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 Vestem 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 Cadeira 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 Metade 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 Teto Teto Ao lado Ao lado Pergunte-se Pergunte-se A A Cidade Cidade Prato Prato Postar Postar Veste 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 Cadeira Cadeira Rante 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 Corpo 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 do 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 poucos 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 teste 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 fácil 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 branco 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 conform 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 tênis 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 grupo 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 grande grande corpo corpo do do poucos poucos Teste Teste Fácil Fácil Branco Branco Com fome Com fome Tênis Tênis Grupo Grupo Mangueira 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 Vem 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 Campo 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 Morto 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 Osso 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 Maio 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 Cansado 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 Sal Sal Construir 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 Introduzir 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 Mangueira Mangueira Vem 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 Campo Campo Morto Morto Osso Maio 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 Cansado Cansado Sal 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 Construir Construir Introduzir Introduzir Lição 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 Acima 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 Agora 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 Cesta 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 Porquê 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 Escola 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 Último 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 Rei 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 Devo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Lição Lição Acima Acima Agora 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 Cesta 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 Porquê 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 Escola Cesta Acima Escola E Acima Com licença, com licença, sul, 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 quadrado. Quadrado, 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 vejo, 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 vejo. Peça, peça, peça. Caso, 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 caso. Caso, ódium, ódium, ódium. Forc. 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 Ocultar. 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 Bolo. 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 Caminhada Sul Sul Quadrado Quadrado Vejo Vejo Peça Peça Caso Caso Ódio Ódio Forte Forte Ocultar Ocultar Bolo Bolo Caminhada Caminhada Porqui 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 Novemente 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 Novamente Até 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 Verão 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 Portão 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 Manhã 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 Folha 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 Encontro 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 Haja 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 Assim 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 Porquê 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 Novamente Novamente Até 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 Verão 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 Portão Portão Manhã 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 Folha 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 Encontro Encontro Haja 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 Estúpido. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Acento. 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 Despertar. 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 Diversão. 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 Coisa. 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 Debaixo. 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 Viagem. Viagem. Viagem Viagem Estrada 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Estúpido Estúpido A fumaça A fumaça Acento Acento Despertar Despertar Diversão Diversão Coisa Coisa Debaixo Debaixo Viagem Viagem Estrada Estrada Muito D Muito D Caminhão 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 Reinhão 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 Mapa 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 Conhecer 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 Enfermeira 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 Muito 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 Fraco 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 Mapa 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 rsiosó dança caminhão rainha mapa conhecer enfermeira enfermeira muito muito fraco fraco moeda rsiosó rsiosó dança dança cheio 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 tamanho 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 ampla 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 flora cozinha 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 Ilha 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 Faca 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 Amanhã 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 Fogão 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 Vidro 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 Palavra 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 Cheio Cheio Tamanho 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 Ampla Ampla Cozinha 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 Ilha 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 Faca Faca Cô Amanhã 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 Palavra Plano 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 Fita 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 Futebol 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 Patim 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 Frango 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 Carimbo 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 Linha Carimbo 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 Tia 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 Pensar 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 Plano Plano Fita Fita Futebol Futebol Patim Patim Frango Frango Carimbo Carimbo Linha 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 Usar 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 Tia Tia Pensar Pensar Banulho 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 Perder-se 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 Sentar 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 Almoço 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 Comprar 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 PARA 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 POBRE 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 DORMIR 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 BARMULHO BARMULHO PERDER-SE PERDER-SE APARTAMENTO APARTAMENTO SENTAR 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 AREA 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 ALMOÇO ALMOÇO COMPRAR 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 PARA 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 POBRE 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 ESTRES DORMIR 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 CONTAGEM DONTÁGEM CONTAGEM 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 and chapéu 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 o o o onté 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 si bonnet si bonnet si bonnet si bonnet si bonnet puxar 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 apagador 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Esperança, esperança, esperança. Esperança, certo, 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 certo. Contagem, contagem. Chapéu, chapéu. Ou, ou. Ontem. Ontem. Cibonete. Cibonete. Puxar. Puxar. Apagador. Apagador. Eu vou, eu vou, eu vou. Esperança. Esperança. Certo. Certo. Página. 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 Gentil. 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 Sei. 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 Vela. 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 Senhora. 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 Cenário Temporada 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 Casaco 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 Uralha 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 Sim 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 Página Página Gentil Gentil Sem Sem Vela Vela Senhora 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 Senário Senário Temporada Temporada Casaco 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 Uralha 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 Sim Sim Leste 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 Montanha 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 Snhurita 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 Rosa 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 Darafe 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 Garrafa Vegetal 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 Toque Toque Posso 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 Avião 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 Leste 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 Montanha 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 Senhorita Senhorita Leste Leste um Esta , em rễ Minas leste Vegetal Toque Toque Posso Posso Cinzento Cinzento Avião Avião Urso 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 Filme 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 Ninja Filme 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 Cor Manter 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 Papel 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 Casar 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 Chegar 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 Sempre 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 Saltar 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 Urso 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 Filme Filme Carta 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 Cor 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 Manter 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 Trim Mor Sempre. Saltar. Saltar. Trabalho. 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 Desculpa. 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 Tinta. 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 Próximo. 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 Trazer. 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 Brilhante. 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 Prazer. 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 Triste. 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 Triste País 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 Trabalho Trabalho Desculpa Desculpa Tinta Tinta Próximo Próximo Trazer Trazer Brilhante Brilhante Prazer Prazer Cantar Triste 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 País 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 Baixa 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 Pôr 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 Chão Chão Conjunto 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 Aguarde 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 Amarelo 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 Flor 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 Piscina 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 Salava 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 Baixa Baixa Por Por Alto Alto Chão Chão Conjunto Conjunto Aguarde Aguarde Amarelo 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 Flor Flor Cor Cor Piscina 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 Salava 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 Alta 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 Isto 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 Pesado 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 Tampa 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 Qual Park Park Bicicleta 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 Restaurante 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 DE 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 QUER 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 ISTO 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 PEZADO 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 Parque Bicicleta Bicicleta Restaurante Restaurante D D Quer Quer Dar 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 Queijo 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 Como 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 Deus 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 Tempo 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 Pintura Morango 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 Modelo 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 Motor 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 Ano 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 Dar Dar Queijo Queijo Como Como Deus Deus Tempo Tempo Pintura 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 Morango Morango Modelo Modelo Motor 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 Ano 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 Lápis 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 Volta 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 Sentir 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 Colfinho 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 Rufinho FACTO 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 PRIMAVERA 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 CAIXA 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 HISTÓRIA 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 BIBLIUTECA 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 LÁPIS Lápis Volta Volta Cassete Cassete Sentir Sentir Cofinho Cofinho Facto Facto Primavera Primavera Caixa Caixa História História Biblioteca Biblioteca Braço 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 Costumeiro 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 Largo 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 Pai 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 Limitar 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 Gis 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Macaco 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 Trabalhos 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 Norte 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 Braço 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 Costumeiro 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 Largo 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 Pai 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 Limitar 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 Gis 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 Para dentro Para dentro Macaco Macaco Trabalhos Trabalhos Norte Norte Em breve Em breve Em breve Em breve Luva 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 Aniversário 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 Repetir 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 Por sorte 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 Onde Promete Você Estrela 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 Conhecer 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 Pontapé 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 Em breve Em breve Luvã Luvã Aniversário Aniversário Repetir Repetir Por sorte Por sorte Folha Folha Você Você Estrela Estrela Conhecer 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 Pontapé 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 Soro 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 Choro 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 Mesa 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 Prata 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 Fim 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 Óleo Olu 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 Light Olu Clás Olu Classe Precisar 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 Equipe 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Jogue-os 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 Choro Choro Mesa Mesa Prata Prata Fim Fim Óleo Óleo Classe Classe Precisar Precisar Equipe Equipe Duas vezes Duas vezes Jogue-os Jogue-os Faz 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 Machucar 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 Estude 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 Presente 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 Registro 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 Bebida 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 Frio Frio Abs� Frio 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 Pared 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 Prática Prática, 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 Prática Março, 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 Março Faz, Faz, Machucar, Machucar Estude, Estude Presente Presente Registro Registro Bebida Bebida Frio Frio Pared Pared Prática Prática Março Março Louco 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 Faço 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 Tarde 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 Castanho 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 Sujo 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 Fechar 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 Crescer 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 Veja 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 Passeio 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 Esperar 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 Louco Louco Faço Faço Tarde Castanho Castanho Sujo Sujo Fechares Fechares Crescer Crescer Veja Veja Passeio 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 Esperar 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 Colocar 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 Relógio 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 Preencher 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 Semana 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 Lento 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 Venha 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 Sala 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 Doente 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 Alto 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 Primo 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 Colocar Colocar Relógio 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 Preencher 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 Semana Semana Lento 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 Venha 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 Sala 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 Doente 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 Alto Alto Primo 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 pé 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 pegar 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 Pagar Velozes 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 Socorro 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Esquerda 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 Pista 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 Frente Ovo Ovo Perigoso Perigoso Pé Pagar 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 Velozes 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 Pagar 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 Somente Fogo 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 Sino 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 Templo 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 Escova 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 Fora 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 Computador 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 Notícia 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 Acampamento 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 Retorna Retorna Somente Somente Fogo 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 Sino 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 Templo Templo Escovo 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 Notícia Acampamento Acampamento Estar 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 Concede 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 Espalho 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 Início 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 Mês 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 Dirigir 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 Bravo 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 Ombro 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 Nome 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 Chuva 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 Estar Estar Concede 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 Mês. Dirigir. Dirigir. Bravo. Bravo. Ombro. Ombro. Nome. Ombro. Ombro. Chuva. Chuva. Interruptor. 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 Balão. 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 Baixo. 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 A rua. A rua. A rua. A rua. A longo. A longo. A longo. A longo. A longo. Ponto. 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 Sweater. 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 Calce. 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 Ont. Onze. 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 Tomate. 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 Interruptor. Interruptor. Balão. Balão. Baixo. Baixo. Rua. Rua. Ao longo. Ao longo. Ponto. Ponto. Sweater. Sweater. Calce. 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 Onde. Onde. Tomate. Tomate. Rocha. 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 Paz. 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 Visita. 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 Amor. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Acertar. 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 Gritar. 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 Em 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 Preto 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 Lago 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 Rocha Rocha Paz Paz Visita Visita Amor Amor Período de Férias Período de Férias Período de Férias Acertar Acertar Gritar 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 Em 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 Preto 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 Lago 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 Naquela 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 pessoas 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 lembrar 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 som 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 bolsa 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 ensinar 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 plantar 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 dólar 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 empurrade 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 um alguns alguns naquela naquela pessoas pessoas lembrar som som bolsa bolsa ensinar ensinar plantar plantar dólar dólar empurrar empurrar compreendo 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 hoje 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 cozinhar 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 tigre 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 irmão 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 exapGrind dominaria 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 pais 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 Peixe Gordura 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 Junte-se 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 Compreendo Compreendo Hoje Hoje Cozinhar Cozinhar Tigre Tigre Irmão Irmão Boço Boço Dominária 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 Peixe Peixe Gordura Gordura Junte-se 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 Chá 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 Pressa 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 Gelo 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 Pinho 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 Pronto 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 Mudança 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 Plá 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 Verde 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 Suave 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 Importam 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 Chá Chá Pressa Pressa Gelo Pinho Pinho Pronto Pronto Mudança Mudança Lá Verde Verde Suave Suave Importam Importam Escalar 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 Darf 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 Rico 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 Cabeça 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 Antes, discar, 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 calendário, 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 idiota, 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 golpe, 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 golpe escalar darfo darfo rico rico cabeça cabeça antes antes discar discar calendário calendário idiota idiota golpe golpe sair sair pivro 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 jardim 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 perto 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 chave 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 abrir c cam 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 mover 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 clima 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 Todos 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 Ar Ar Livro Livro Jardim Jardim Perto Perto Chave Chave Abrir Abrir Câmera Câmera Mover Mover Clima Clima Todos 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 Ar Ar Barco 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 Gravata 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 Seco 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 Dinheiro 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 Tulfone 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 Hora 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 Tempestade 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 Rápido 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 Urama 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 Ver 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 Barco Barco Gravata Gravata Seco Seco Dinheiro Dinheiro Telefone Telefone Tempestade 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 Rápido 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 Grama Grama Ver 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 Surpresa 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 Filha 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 Sopa 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 Violino 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 Mão 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 Que 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 Tren 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 enviar concertar concertar CONSERTAR CONSERTAR SURPRESA SURPRESA FILHA FILHA SOPA VIOLINO VIOLINO MÃO MÃO QUE QUE TREM TREM COP1 COP1 ENVIAR ENVIAR CONSERTAR 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 ROMPAS 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 Banco 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 Hamburger 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 Genela 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 Bebe 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 Pássaro 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 Responda Pato 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 Cama 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 Dizer 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 Rompas 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 Banco Banco Hamburger 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 Genela 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 Bebê 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 Pássaro 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 Responda Responda Pato Pato Cama Cama Dizer Dizer De volta De volta De volta De volta Bonita 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 Ónibus 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 Crem 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 Pedra 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 Vapor 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 Azul 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 Buraco 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 Cabelo 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 Tiro 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 De volta De volta Bonita 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 Onibus Onibus Crem Creme Pedra Pedra Vapor Vapor Azul Azul Buraco Buraco Cabelo Cabelo Tiro Tiro Ocupado 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 Porta 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 Quem 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 Fresco 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 Nota Nota Clega De classe Clega De classe Clega De classe Clega De classe Qualquer Qualquer Choveiro 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 Exposição Exposição Mal 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 Ocupado Ocupado Porta Porta Quem Quem Fresco Fresco Nota Nota Colega de classe Colega de classe Qualquer Qualquer Cheveiro Cheveiro Exposição Exposição Mau Mau Luta 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 Pescoço 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 PESCOÇO, TERRA, 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 GÁS, GÁS, DOCE, 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 RÁDIO, 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 UM BRECADO, UM BRECADO, UM BRECADO, UM BRECADO, ESTA NOITE, ESTA NOITE, ESTA NOITE, ESTA NOITE, CHANTAR, 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 GUERRA, 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 LUTTA, LUTTA, PESCOÇO, PESCOÇO, DOCE, TERRA, TERRA, GÁS, GÁS, DOCE, DOCE, RÁDIO, RÁDIO, UM BRECADO, UM BRECADO, UM BRECADO, ESTA NOITE, ESTA NOITE, ESTA NOITE, DOCE, ESTA NOITE, ESTA NOITRO, UM BREAK, Obrigada.